Tomou posse como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, o juiz Antônio Teófilo Filho. Com quase 30 anos de magistratura, Antônio Teófilo Filho foi empossado como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região do Ceará. Passei pelas varas do trabalho de Iguatú, Crateus, Limoeiro do Norte, depois passei 18 anos na 12ª vara do trabalho de Fortaleza e agora chego ao TRT, para compor a corte, com muita alegria, momento de muita emoção. O magistrado falou dos próximos passos na vida profissional. A gente continua com essa mesma visão de sempre que eu tenho a magistratura, nesses meus 30 anos, de celeridade, bem prestar a jurisdição e atender a nossa sociedade. A sessão solene de ratificação de posse do desembargador aconteceu na sede do órgão. O presidente do TRT Ceará, desembargador do Val César de Vasconcelos Maia, já tinha empossado o novo membro da corte trabalhista em solenidade administrativa, que aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado. A posse perante o pleno do tribunal é o último ato para investidura no cargo. O magistrado já atuava como juiz convocado ao pleno do TRT aqui do Ceará desde o dia 7 de novembro de 2023. A nomeação do novo desembargador foi assinada pelo vice-presidente da República, Gerardo Alckmin. O novo desembargador ocupa vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Jefferson Quezado Júnior. Com sua posse, o tribunal passa a julgar com sua composição completa, com 14 membros. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, esteve presente na posse e destacou a parceria dos dois órgãos públicos. O Tribunal do Trabalho, além de fazer os julgamentos de todas as questões trabalhistas, ele tem um trabalho de prevenção e de educação que é um trabalho muito importante. Nós mesmo da Câmara Municipal somos parceiros. A TV Câmara Fortaleza exibe programas de televisão que orientam a população acerca dos direitos trabalhistas. Nós temos uma outra parceria do programa Meu Bairro, Nossa Câmara, onde o TRT vai conosco até os bairros da cidade, para também tirar dúvidas, esclarecer a população acerca dos seus direitos trabalhistas. E hoje a gente está aqui para acompanhar o referendo do desembargador Antônio Teófilo, que já presta um serviço aqui no TRT. E hoje a gente está aqui no TRT.